Música Pra acabar de novo Com minha madrugada Você terminou Mas não consegue sair da minha vida E a cada enquanto Cada porra e tome reencaída Ai E lá nesse copo de cana E beija minha boca Não me larga mais Não me deixa mais E lá nesse copo de cana E beija minha boca Não me larga mais Não me deixa mais E mostra como faz Música Música É pra tocar no paradão E você terminou Mas não consegue sair da minha vida E a cada enquanto Cada porra e tome reencaída Música E lá nesse copo de cana E beija minha boca Não me larga mais Não me larga mais Não me deixa mais Música E lá nesse copo de cana E beija minha boca Não me larga mais Não me larga mais Não me deixa mais E mostra como faz Música 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 Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Você sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no friseiro E me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado E as garrafas de gim Só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado E as garrafas de mim Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Música 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 Chamando a pressão Música Pra que terminou Se tu não aguenta Me vê solteiro Você sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no friseiro E me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado E a garrafa de mim Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado E a garrafa de mim Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Mamãe Mamãe É pra tocar Para eu Música É pra cantar 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 Chegou o fim de semana Já corrida é a galera Hoje vai ter friseira Estilo baile de favela Pressão do paredão Pra vitorando Cachaça, quengue, desmantelho No friseiro Encontro tudo Sou conhecido na farra Como o rei dos fundos O rei da putaria Quem é? Quem é? Passa a missora de casa E vai morar no cabaré O rei da putaria Chegou Chegou Pra virar lindu de dré E passar a noite fazendo amor O rei da putaria Quem é? Quem é? Sou o rei da bagaceira Do dinheiro e da mulher Essa minha provisão Não tá dando mais Não saio de casa com dinheiro E volto sem nenhum sustão Que é dessa vida que eu gosto E eu não posso deixar não Essa música é nossa, meu filho Chama da pressão Para o meu filho Para o meu filho Para o meu filho Para o meu filho É pra tocar no paredão Chegou o fim de semana E vai rolar cruzão Várias chucas descendo Na frente do paredão Elas pagam de santinha Mas adoram a sentada Toma gostosa Toma tapar na cara Toma tapar na cara Toma tapar na cara Toma tapar na cara Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição É poucas palavras O Dilson é ruim É poucas palavras O Dilson é ruim O Dilson é ruim É poucas palavras O Dilson é ruim Chama Toma tapar na cara Toma tapar na cara Toma tapar na cara Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição É poucas palavras Toma tapar na cara Toma tapar na cara Toma tapar na cara Vem fazer a posição, é poucas palavras Vem fazer a posição, não vou caralho O Wilson é ruim, é poucas palavras Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazer a posição, não vou caralho Vem fazer a posição, eu não posso parar Não vai, não vai, não vai, não vai acabar Ah, o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho Hoje é, eu, 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 eu Asi, asi Tá, vem fazendo a posição, jogando assim Vai jogando o rabitão enquanto aperta o fininho Melhor os amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no toque Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no toque Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no toque Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no toque Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai jogando o rabitão enquanto aberta o fininho Menores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete É que o que eu fiz, que eu já sou o demissor A geração do ator É pra cantar, vale a pena Que eu tô gravando, você paga no boquete Relaxa, infelizmente acontece É que a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, só preciso de um sinto Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor, se acabou, não era amor, nunca foi amor Mas infelizmente acontece É que a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, só preciso de um sinto Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era, não era Pra ficar com o Dilcinho, a conversa é simplesinha Ficar com o Dilcinho, a conversa é simplesinha É só linguadão, linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só linguadão, linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Ficar com o Dilcinho, a conversa é simplesinha Eu tiro a calcinha, ele vai ser linguinha Eu tiro a calcinha, ele vai ser linguinha É só linguadão, é só linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Pra ficar conduzir, a competição é simplesinha Pra ficar conduzir, a competição é simplesinha É só linguadão, linguadinha Língua na xereca pra deixá-la molhadinha É só linguadão, linguadinha Língua na xereca pra deixá-la molhadinha Pra ficar com a ideia aqui, a competição de pedigia Não tira a calcinha, ele passa a linguinha É só linguadão, é só linguadinha Língua na xereca pra deixá-la molhadinha Ligua-ligua da serigua muda e se lembra Salva! Lê, 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 lê E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim Que pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que vem amar Eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que vem amar Eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar nem um beijo Lê, 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 lê E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim Que pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que vem amar Eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que vem amar Eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar nem um beijo Pra tocar paredão Nós deles tão junto do empilhador Ou, 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 ou Pra te esquecer Mas só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, é o deusinho falando de amor Uou, não te quero Olha que você me pediu pra te esquecer Mas só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero Oh, é o deusinho falando de amor Oh, não te quero Oh, é o deusinho falando de amor Oh, não te quero Oh, não te quero Vou votar Vou votar Vou votar Vou votar Pra não machucar O jeito que a gente ensina Eu vi Vou votar Vou votar Aparece o J.F Música O Deusinho hoje te bota no carro, porpo sem parar Sensação hoje te bota no carro, porpo sem parar Vou botar, vou botar, vou botar pra me machucar Chama o jerequinho, valeu se desenvolve, eu vou botar na xereca Eu vou botar, vou botar, vou botar pra me machucar Chama o jerequinho, valeu se desenvolve, eu vou botar na xereca O jeito é pra onde te botar no carro, porpo sem parar O jeito é pra onde te botar no carro, porpo sem parar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama o jerequinha pra não perder, desmampir, vou repetar pra você acabar Vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, pra te machucar Canal DLS, tamo junto e misturado, canal pé e forrozeiro Para o fim, para o fim, para o fim Estava eu e os amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar Estava eu e os amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar O que acontece em Vegas? Mori em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra de terra O que acontece em Vegas? Mori em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra de terra Tô louca de lança Chama, porra Que me abunda balança Tô louca de lança Chama assim, ó Que me abunda balança O que acontece em Vegas? Mori em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra de terra Tô louca de lança Chama Que me abunda balança Tô louca de lança Assim, assim, ó Me arrasta no morro que eu te levo pra de terra Tava eu e uns amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia, saber como era lá Encontrei um amigo e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar Tava eu e uns amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia, saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta do morro que eu te levo para as ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta do morro que eu te levo para as ideias Coloca de lança, chama, porra Quem me apura balança, coloca de lança Chama assim, ó, quem me apura balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta do morro que eu te levo, fala Tô louca de lança, chama, que minha mulher balança Tô louca de lança, assim, assim, ó Perra, 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 tá no morro que eu te levo, fala É pra tocar no paredão Fica de quarto, não se apaixona, toma, toma Arrajada dos caras que não te ama Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levar tu pro quarto Vou descontar minha raiva, só tô gozando o caralho Seu gostoso, gostoso, seu gostoso, gostoso Seu gostoso, eu vou ser de fato na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chochota É bole e chota, é bole e chota, é bole e chota, é bole e chota Seu gostoso, gostoso, eu vou ser de fato na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chochota É bole e chota, é bole e chota, é bole e chota, é bole e chota E fica de quatro Não se apaixona, toma, toma Arrajada dos caras que não te ama Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levo a tempo quase Vou descontar minha raiva, sou gostosa do caralho Sê gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Gostoso de soado com tudo, não tô chochada Seu gostoso Eu escolho você de quatro, na minha corda, na minha bocada Quando eu sou bom, quando eu curto na cachorra Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu não ainda percebeu Vem quando eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Salta Salta tem nome Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Olha que eu moro na fazenda Ela é ela lá na capital Meu filho de vaquete Na zona rural Seus pais são empresários E são bem sucedidos Por isso isso eu quero Ver você comigo E pra te conquistar Eu fui muito amelhado Fiz até faculdade Abandonei o caminho Quando eu te procurei Você não me diz mais Vou voltar pro sertão Donde eu não saio mais Eu posso até sofrer Eu posso até chorar Mas pelo seu amor Não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer E de te procurar Não dou mais meu amor A quem só quis me usar Eu posso até sofrer Eu posso até chorar Mas pelo seu amor Não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer E de te procurar Não dou mais meu amor A quem só quis me usar É pra tocar o paredão Você quer dizer que eu não confunda não, hein? Olha que eu moro na fazenda Ela lá na capital Sou filho de vaqueiro Da zona rural Seus pais são empresários E são bem sucedidos Por isso eles não querem Ver você comigo E pra te conquistar Eu fui muito amelhado Fiz até faculdade Abandonei o gado Quando eu te procurei Você não me diz mais Vou voltar pro sertão Donde eu não saio mais Eu posso até sofrer Eu posso até chorar Mas pelo seu amor Não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer E de te procurar Não dou o meu amor A quem só quis me usar E eu posso até sofrer Eu posso até chorar Mas pelo seu amor Não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer E de te procurar Não dou mais meu amor A quem só quis me usar Eu posso até sofrer 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 Tô tecladista vai lançar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho é bem maneiro, muito fácil de fazer Quando toca no paredão, tu vai ter que obedecer Novinha tá feito, tô tecladista vai mandar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho é bem maneiro, muito fácil de fazer Quando toca no paredão, tu vai ter que obedecer Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Quando tu toca no paredão, as novinhas vão dançar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Quando tu toca no paredão, as novinhas vão dançar É pra tocar no paredão, paredão Já julgações A novinha tá pedindo, tecla testa vai lançar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Só linda bem maneiro, muito fácil de fazer Quando tu toca no paredão, tu vai ter que obedecer Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Quando toca no paredão, as novinhas vão dançar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Só linda sacanagem, quero ver tu requebrar Quando toca no paredão, as novinhas vão dançar Aja, aja, aja É pra tocar no paredão O fim de semana terminou, o desmonteiro foi grande Mas os três dias não, foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear Que a festa aqui, assim O fim de semana terminou, o desmonteiro foi grande Mas os três dias não, foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear Que a festa aqui, assim Convitei as meninas, chamei pra beber de bom O início do paredão, sei que é segunda, meu pão Mas o piseiro não tem hora pra acabar Já mandei o convite pra novinha Olha, segunda também tem o piseiro do paredão Vida ficando, a bunda é empinado, rabetão Segunda também tem, eu mando a localização Piseiro, quer piseiro, minha senhora Olha, segunda também tem o piseiro do paredão Vida ficando, a bunda é empinado, rabetão Segunda também tem, eu mando a localização Segunda também tem, eu mando a localização Vida ficando, o desmonteiro foi grande Mas os três dias não, foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear Que a festa aqui, assim Vida ficando, o desmonteiro foi grande Mas os três dias não, foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear Que a festa aqui, assim Chamei lá, menina, chamei pra beber de novo Liguei meu paredão, sei que é segunda, meu pão Mas eu fiz ele, não tem hora pra acabar Já mandei o convite pra novinha Olha, segunda também tem o piseiro do paredão Vida ficando, a bunda é empinado, rabetão Segunda também tem, eu mando a localização Viseiro, é viseiro, minha senhora Olha, segunda também tem o piseiro do paredão Vida ficando, a bunda é empinado, rabetão Segunda também tem, eu mando a localização Segunda também tem, eu mando a localização Segunda também tem, eu mando a localização Não, 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 não O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma trevidinha Eu digo, olha quem chegou, chegou botando pressão Uma parada nova pra tocar no paredão E chama todo mundo que vai conversar pra festa E todo mundo obedece O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma trevidinha Olha a pressão nos paredões O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Eu digo, olha quem chegou, chegou botando pressão Uma parada nova pra tocar no paredão E chama todo mundo que vai conversar pra festa E todo mundo obedece O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma trevidinha Dá uma trevidinha Já tem um monte que tá passando novinha Mas ela quer se engorrer, tá correndo o perigo Vai sentar pros maloca, vai sentar pros bonitos Tá louco, tá tarada, representa a raba Representa a menina, tá naquela sentada Eu tô louco, eu tô coito Eu tô na de barriado Eu tô na de barriado Eu tô na de barriado Puta cachorro, puta malvado, puta cachorro, puta malvado Vou saltar no pôs amigo, o que dá no pôs ali É meu bonde que tá passando novinha, mas tá tentando Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Nós vai te patrocinar, chama! Pra no camarote eu tô bebendo com a vontade Pra no camarote eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Mas ela quer se envolver, tá correndo o perigo Vai sentar pros maloca, vai sentar pros banido Tá louco na tarada, representando a raba Representa o menino, ganha aquela sentada Representa o menino, ganha aquela sentada Eu tô louco, eu tô creio, eu tô na arte baseado Eu tô louco, eu tô coi, eu tô na arte baseado Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô chamando... Liberamento as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem rival, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se estassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se estassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Compreendo o Jardim Liberamento as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se estassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se estassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Eu nunca mais fico correndo atrás Aí eu somo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade afeta o meu coração chama Olha aqui mente pra mim Olha aqui polygon Mente pra mim Pois diz que me ama só pra me iludir Olha aqui mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Hoje diz que me ama só pra me iludir Abre a porta tô chegando aí Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa no dia, me xinga Mas, fico correndo atrás Aí eu somo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta o meu coração chama Olha aqui, mete pra mim Mete pra mim Hoje diz que me ama só pra me iludir Hoje diz que me ama só pra me iludir Olha aqui, mete pra mim Mete pra mim Hoje diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí Alô, Jogos, Bancação, estamos juntos Canal Playboy Zero Turma do Rio Alô Marcelo Canal Playboy Zero Canal Playboy Zero Canal Playboy Zero Canal Playboy Zero Canal Playboy Zero